É um videozinho aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção agora, tá gente? Eu vou soltar, mexendo aqui no cabelo dela, porque eu quero que vocês vejam a textura do cabelo, que é super fininha, super fina. É tipo aquele cabelinho de criança. Eu quero que vocês vejam o volume do cabelo, o caimento, porque tudo isso faz parte de uma avaliação. Combinado? Então eu vou soltar aqui pra vocês conseguirem ver, ó. É um cabelo totalmente sem volume, pontas super ralas. Olha o pinguinho que tem nesse cabelo. E a gente passa a mão pra ter noção do caimento e textura. Dá pra ver que é um cabelo super fino aí, né gente? Vou soltar de novo pra vocês conseguirem visualizar, pra pegarem o costume de verem um cabelo que precisa de mega ré. Essa cliente estava totalmente insatisfeita com o volume do cabelo. Ela nem quer tamanha, tá? Vocês vão ver até que a gente dá uma paradinha no final. Mas ela nem quer tamanho. A falta dela é do volume. Então vamos lá. O que é que eu quero que vocês vejam aí? Eu vou rodar já a aplicação. Mas primeiro eu quero passar o diagnóstico que eu cheguei nessa cliente, tá? A minha avaliação nesse cabelo foi de 100 gramas, tá? Eu poderia fazer com 80 gramas, tá bom? Porque é um cabelo que a gente vai colocar mais curto ali na altura do sutiã. Mas a cliente queria um pouquinho mais de volume. Então lembrem que pra enchimento de pontas a gente consegue trabalhar de 80 a 120. Então eu fui ali pro meio termo, pra 100. O cabelo escolhido foi o brasileiro do sul por causa da textura fininha. E uma coisa importante. A cor do cabelo dessa cliente não é natural. Ela pinta o cabelo de preto, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei um cabelo naturalmente escuro, mas dei um banho de brilho da cor do cabelo da cliente pra ficar aquele resultado perfeito. Entenderam? Nesses casos a gente adequa a cor. Se a cliente quisesse ele natural, se por acaso ela tivesse pretensão de abrir umas mechas, de dar uma iluminada, aí você mantinha ele natural. Mas quando a cliente pinta de preto, o pigmento preto é muito diferente do que a cor natural de um cabelo escuro. Então a cliente que pinta de preto geralmente precisa que a gente dê um banho de brilho. Foi nesse caso que aconteceu. Vocês já vão ver aí. Eu vou rodar a aplicação e vou falando pra vocês aqui junto, tá? Vou explicando. Combinado? Vou soltar aqui. Deixa eu tirar o volume. Pra vocês conseguirem me ouvir. Bom, esse aí é o cabelo escolhido. Olhem a textura dele. Aí são 100 gramas de um brasileiro do sul, tá? Olhem o encaixe do cabelo dela em cima do cabelo. Vamos lá pra estrutura de aplicação. Eu sempre ali conversando com a cliente, tá? Ela sempre me dizendo a vontade dela. Fiz a primeira repartição, que é a da nuca. A gente sempre começa pela nuca, tá bom, gente? Vou medir o tamanho da mexinha. Mede na nuca. Dois dedinhos, você deixa livre. Dois dedinhos de cada lado, que é o disfarce. Tá? Olha como é fácil e prática a aplicação. Peguei uma transparência do cabelo dela. Fiz a colagem. E colei por cima de novo. Esse é o procedimento, gente. É só isso. Repartição certinha. Isolei os fiozinhos curtinhos que ela tem ali. Tirei a medida. E vamos aplicar de novo. Fixei na parte do meio. Vou pras laterais. E vou colocar a mecha de cima. Já foi. Olha a perfeição que tá ficando. Aí, com essas duas mechinhas, olha o resultado que já dava na cabeça dela. Mas, como a gente tá usando 100 gramas, eu fui pra mecha maior. É a mecha de altura de orelha. Eu gosto muito de colocar essa mecha aí. Dividi certinho. Isolei o cabelo dela. E vamos pra mecha maior. De orelha a orelha. Nessa mecha maior, a cliente te ajuda segurando na frente. Você retira a fita adesiva. E vai fazendo a aplicação. Com a transparência do cabelo dela, de baixo pra cima. Na direção do crescimento do fio dela, tá? Parece mágica, Adriana. Pronto. Aí, você faz a aplicação exatamente acima de onde você fez a colagem. Olha a diferença desse cabelo. Aí, nesse momento, gente, eu tô dando essa paradinha, porque o próprio cabelo dela tá passando do tamanho. Aí, eu já vou arrumando o tamanho, porque ela queria na altura do sutiã. Eu vou soltar o cabelo dela agora, pra vocês verem o resultado. Olhem isso aí. Eu sempre conversando com a cliente, tá? Vou agora ali pra lateral. Tô ali mostrando pra ela, ó. Sempre conversando com a cliente, que ela precisa de um pouco de cabelo na lateral. Faço a repartição ali certinha. Meço o tamanho da lateral dela. E vou lá aplicar. Da mesma forma que eu fiz todas as outras aplicações. Primeiro, fixa no meio, vai pras laterais. E depois, vem com a próxima mecha e cola em cima. A minha aplicação de laterais, eu gosto sempre de fazer na diagonal, tá? Porque facilita na hora da cliente prender o cabelo. Dica de ouro, hein? Pronto. Eu tô ali limpando as pontinhas dela, porque o cabelo da cabeça dela tá passando um pouco. Ela quis um cabelo um pouco mais curto. Vou fazer a aplicação nessa lateral de cá. Pra vocês conseguirem visualizar, tá bom? A aplicação em uma leve diagonal. Faz a repartição bem certinha. Mede. E faz a fixação. Luciana, as fitas pra serem usadas no couro cabeludo são antialérgicas, tá? Desconfie do profissional que não usa fitas próprias. Prestem atenção no resultado final. Prestem atenção. Olha a beleza desse cabelo com só 100 graminhas. Olha isso. Olha o balanço. Olha o caimento. Quem é que diz que isso aí é um mega ré? Olha o volume desse cabelo. Olha isso. Olha o resultado. Olha o resultado. O volume que a cliente sempre sonhou e que nunca teve a gente conseguiu entregar em 30 minutinhos. Olha isso aí. Olha esse encaixe.